Abertura Bora, bora, vamos para os primeiros 45 minutos Vem o desastre da zaga Bateu mal pra caramba Tenta encontrar espaço Bola desviada na zaga, escanteio, hein? Escanteio Tenta encontrar espaço Sou fã desse jogador, sou fã desse jogador, vamos ficar de olho É um jogador excelente, marca muito bem, sai para o jogo como ninguém, como poucos no futebol mundial Tenta encontrar espaço A chance agora Sobeu pra cortar a zaga Tenta encontrar espaço Colasso Gol Gol E aí E aí E aí E aí E aí A chance agora Veja aí Veja aí, ó Hum, tá bem impedido, hein? Condição legal, hein? Será? Acho que na hora do passe, condição legal Eu tive a impressão dele estar impedido Invertir jogada Invertir jogada Tenta encontrar espaço Sabe muito, né? Sabe muito, né? Sabe muito E aí 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 Eu sei que haja tudo certinho Na ultrapassagem A não ser que seja o Didi Mocó, né? O Didi Mocó poderia fazer isso No Trapalhão e o Rei do Futebol Se fosse o Cardial O personagem da Natragão Estaria certo agora Assim, é interessante Então é um jogo muito intenso É um jogo que você tá com exame em dia Exame cardíaco Tá com a sua forma física Todo em dia O meu tá Porque você vai ser exigido Pra narrar esse jogo hoje Parece aquele negócio Diz que quer fazer Nas férias Aquele check-up completo E tal Aquele Fez tudo, né? Vercel Não, não Tá pendente Tá pendente Eu posso ter um piripaque A qualquer momento Tu não brinca com isso, não Eu posso ter um piripaque O que tá morrendo De comentarista Também é uma grandeza no ano Tem isso também Pelo amor de Deus O que morreu de narrador aí Deus é massa E vibra porque foi uma defesaça Desarmado Trinta e nove minutos Passamos desse primeiro tempo Ao vivo O melhor futebol do mundo Pra você aqui no Esporte Interativo Tenta encontrar espaço Cruzamento pra área Manda pra linha de lado Olha o levantamento Trabalha a bola Trabalha a bola Vem cruzamento E agora sim O fim de papo Nesse primeiro tempo 2 a 0 Rola a bola Rola a bola Vamos pra mais 45 minutos de jogo Tenta encontrar espaço Tenta encontrar espaço Fuzilou e a bola passou e foi embora O Modric Olha o Modric Bola desviada na zaga Escanteio Escanteio Tenta encontrar espaço E vamos ter uma substituição Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Vamos ficar de olho É um jogador excelente Marca muito bem Sai pro jogo Como ninguém Como poucos No futebol mundial Tá vendo Desviada na zaga Levanta a bola pro contra-ataque Tenta encontrar espaço Trabalha a bola E a galera começa Andando o jogo Na venda No Nordeste O Lucas O Felipe Pergunta pra você Pra não te tocar Quem é melhor CR7 do Nordeste Ou do Madrid É óbvio Que é o do Nordeste Tá mais perto Consegue entrar na bola Trinta minutos Nesse segundo tempo Fica um jogo aberto Fica um jogo lá e cá Não 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 Eu não acredito nisso Também não Tentei encontrar espaço Colasso Gol E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Eu tenho que encontrar espaço O país a defesa 1 a 0 Trabalha a bola Vem de zaga na zaga É pro todo mundo Vem a bola pancada O país a defesa Eu tenho que encontrar espaço Invertir jogada Eu tenho que encontrar espaço A chance agora Fez uma grande defesa Fim de papo Termina o jogo Você ligado ao vivo No Esporte Internativo Obrigado Por ser de todo o Brasil Acompanhando o Esporte Internativo Você que sintoniza Até o Esporte Internativo Você quer cruzar com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL